Eu já tenho uma estratégia pra isso. Manda lembranças pro seu coleguinho vampiro depois da sua derrota. É agora! Martelo Colossal! Hoje o Shudown chega pra lá no vault. O vampiro é humilhado e Kuzai enfrenta o poderoso Olho Dourado. Vou te mostrar tudo o que aconteceu nesse episódio agora. Espera! Calma aí! Você mudou mesmo a sua encenação? Vai, responde! Shudown! Ótimo trabalho. Continue trazendo vitórias. É isso que eu pretendo. Tudo vai ser destruído. Mas de voltar ao estádio, vemos que o Kuzai vai enfrentar o Olho Dourado. E Hanami fala que essa batalha será lendária. Mas então vemos que o Kuzai tá treinando, quando do nada o vampiro aparece. E Kuzai pergunta quem disse que ele tava o esperando. Onde o vampiro fala que tem notícias pro Kuzai, deixando ele curioso. Eu posso ou não posso ter me encontrado com o Norman Tarver. Tipo, em batalha? Tenta aí que eu te conto sobre o Twin Noctemis. O que você quer? Eu estou com sede. E daí? E daí que eu vou me alimentar do poder do seu bem! Então, esse é o seu jeito de me desafiar? Na verdade, é sim. E isso faria sentido? O resultado é bem óbvio. Não há como escapar do seu destino. Eu sou sua sombra. Uma batalha e só. Ótimo, então. Prepare-se pra encarar o seu pesadelo. Conheça o Bey que vai te esmagar. Twin Noctemis. Tenho más notícias pra você. Entenda, o Deep Kanox vai engolfá-lo em uma mortalha de escuridão. RIP! Não tem por que jogar ele pra fora. Nem eu sou tão impiedoso! Desculpa, você estava dizendo alguma coisa? A hora da brincadeira acabou. É ridículo me desafiar com essas habilidades patéticas. Tudo bem, pode zombar, mas acredite, você não vai rir por muito mais tempo. O vampiro fala que pode ter sido derrotado, mas que agora o Kuzá sabe o que vai enfrentar. Já Kuzá fala que parece que ele é bem forte. Mas o vampiro fala que descobriu a habilidade especial dele. E Kuzá pergunta se ele vai falar. E o vampiro fala que é um Bey do tipo ataque que manda o adversário pro ar atacando por baixo. Ele chega por baixo e ataca pra cima. Exatamente. Basicamente, não tem jeito de detê-lo. É por isso que você vai ter que ir na manha com ele. Valeu pela dica, cara. Não me agradeça. Só me deixe orgulhoso. Eu vou escalar todo o caminho até o topo. Agora, eu posso sugerir uma estratégia pra sua ascensão ao trono? Claro! Prepare-se. Vou acabar com você. Como eu já te falei, Shukurenai se foi há muito tempo. Cumpre seu Beyblade original o mais barato possível ou seu Beyblade fake que vem com as peças corretas. No comentário fixado desse vídeo, tô deixando os links de tudo. Arenas, lançadores, Beyblades fakes e Beyblades originais. É nessas lojas que compro os meus Beyblades. Não perca tempo e garanta já o seu. Mas Chefão aparece falando que finalmente encontrou Valt. E fala que o Kuzá já vai entrar. E Valt fica chocado perguntando se já tá na hora. Onde ele sai correndo. Enquanto Chefão fala que não pode correr no corredor. Mas finalmente é cortado pro estádio. Onde Hanami fala que o Mundial continua. O robata saltitante Kuzá Ackerman, direto da misteriosa cova das serpentes Norman Tarver. Aí, Kuzá, manda bem. Ensina uma lição pra esse cara. Faz ele lembrar dessa pra sempre. Hora do show. Sei que não vai me decepcionar. De repente tudo faz sentido. Finalmente vou ver o seu Bey. Manda lembranças pro seu coleguinha vampiro depois da sua derrota. Sim! Outer Cognite, entra e faz o primeiro contato usando o... A do Ultra Ataque. Isso! Mergulho da corda bamba! Torcida tá ficando entediada. Vamos direto ao assunto! Por favor, me fala que isso não é tudo o que tem. É agora! Martelo Colossal! Mas com isso o juiz anuncia a vitória do Olho Dourado. E Hanami fala que foi uma vitória esmagadora. Valt fica sem acreditar. E Chefão fala que as coisas estão só piorando. Já Raul explica que aquele Bey pode alternar em dois padrões de ataque. E que te pergunto como ele conseguiu ver isso dali. Essa era a minha! Não me diga que achou que eu mostrei todos os meus segredos pro vampiro. O ataque que acabou de te destruir? Eu chamo ele de modo trituração. Ele mudou de forma. Ele me usou como uma marionete. Desculpa, meu amigo. Que tolice. Achar que poderia me derrotar apenas com uma migalha de informação privilegiada é ingenuidade. Grande equívoco, seu amador. Da próxima vez não vai ter tanta sorte! Temo que você não vai ter outra chance. Não se iluda. Não tem espaço na final pra você. Como disse? Eu tô falando a real. Só isso. O olho dourado está me mantendo entretido. Excelente trabalho. Vamos ver se ele canaliza isso contra o olho escarlate. Fracassei terrivelmente. Eu achei que eu tinha sacado o Twin Octemis. Bem mancada. Aras. Temos que achar um jeito de conseguir nosso Paranoé de volta. Dizem que uma desgraça nunca vem sozinha. Ajudou bastante, Henrikson. Valeu. Eu sei como virar esse jogo. Eu e o Satombi temos essa no papo. Já imaginou você ganhar dinheiro apenas postando trechos de anime aqui no Youtube ou no TikTok? Tendo o mínimo de trabalho possível. Porém ganhando muito dinheiro. E é exatamente isso que te ensino no ebook Monetizando Animes. Lá além de aprender isso que te falei, você também aprenderá como editar um episódio de anime pra postar em seu canal e ser aprovado quando bater as metas de monetização. Não perca tempo, pois ainda tá em valor de estreia muito barato. Mas pode subir. Mas mano, se você quer ver a continuação desse episódio, basta se inscrever aqui no canal, pois no próximo vídeo eu trago a continuação pra vocês. E mano, caso você queira ganhar um salve no próximo vídeo, basta comentar a palavra Dourado. Simples assim. Três de vocês que comentarem a palavra Dourado vão ganhar um salve no próximo vídeo. Então não perde tempo, comente Dourado e boa sorte. Caso queira assistir ao vídeo onde eu te mostro o episódio em que o Luis Chirozaki derrota o Free de la Roya, pra assistir, é só apertar no card que está aparecendo agora, assim você será redirecionado pro vídeo. Ou você pode assistir ao vídeo onde eu te mostro uma lista de Beyblades originais que você consegue comprar tendo 100 reais. Pra assistir, basta apertar no card que está aparecendo agora, assim você será redirecionado pro vídeo. Mas dito isso, até a próxima.